A primeira meia dúzia de perguntas. Vamos tentar, peço mil desculpas como é que uma pessoa chega atrasada e está nisto, mas tenho umas centenas de pessoas em Alvalade também. Vamos começar. Pergunta número 1. Só quero que diga o nome. Minha aventura se associou a Sporting com Portugal. O Bruno Carvalho não é o homem do futebol. Como é que o Bruno Carvalho se compara com os outros candidatos? Não é o homem do futebol. Exatamente. Sabe, porque a minha noção do Sporting é que isso do clube de futebol é uma treta que nos venderam em 1995. Nós éramos um clube de futebol. Nós não somos um clube de futebol, somos um clube eclético. E sabe quem é que foi o Bruno Carvalho dentro do Sporting? Foi aquele que deu vários títulos nacionais e distritais do Sporting, por exemplo, no Hóquim Patim. Enquanto, quem é que está a pedir mais alto? Ouça, eu pedi-lhe que se chegasse um bocadinho, porque não sei se está a ver que estou doendo. Estou a tentar o meu máximo e estou a dar o meu melhor. E prefiro esse passado, prefiro esse passado a uma pessoa que se diz pessoa do terreno de futebol e que nunca ganhou absolutamente nada. Eu prefiro esse passado. Sou licenciado em gestão, sou mestre em gestão desportiva, sou treinador de nível UEFA, de futebol. O reconhecimento do trabalho que eu faço a nível desportivo, por coincidência as pessoas puderam vê-lo neste acordo que foi feito com o governo moçambicano, onde eu, com a fundação que preside, vamos ficar com a promoção de todo, de todo, só um estando. Aquilo que vamos ficar é com o desporto de formação todo a nível moçambicano, nomeadamente e claro, do futebol. Portanto, se isto não é uma pessoa ligada ao futebol e se o que queremos é pessoas de terreno, eu prefiro pessoas ligadas ao futebol. E com o sucesso demonstrado, por exemplo, em projetos com governos, do que pessoas que dizem que o grande mal do Sporting foi a gestão desportiva dos últimos 15 a 20 anos e passou por lá, exatamente no mesmo período, e ainda não nos pediu desculpa por aquilo que fez. Muita pergunta? Rápido? Não, estejam à vontade. Perguntas. Eu sou o Paulo Silva, professor do Sporting. Em relação à comunicação social, como é que pretendo fazer uma blindagem? Porque eu acho que o Sporting não faz essa blindagem, ou seja, sabe-se muito, e se calhar não sabe o que é verdade, e sabe-se... sai muita conta nos jornais, que não é, e para mim isso é preocupante, porque degrada a imagem do Sporting. Uma das coisas que é importante, e eu acho que as pessoas já me vão conhecendo o suficiente para ver a forma com que eu lido pessoalmente com a comunicação social. Uma relação de respeito, mas realmente de não ultrapassar limites. E isso foi claro, por exemplo, nas últimas eleições, onde nada se soube, enquanto eu não quis que se soubesse. E isso foi claro nestas eleições, onde nada se tem sabido, até eu crer que se saiba. E isso é a maior prova que vos posso dar da relação de respeito que vai haver mútuo com a comunicação social, e como eu sei gerir, e estamos a falar neste momento de uma equipa de 85 pessoas, como eu sei gerir uma equipa de 85 pessoas, onde realmente só sai aquilo que eu quero, e no momento em que eu quero. É a maior prova que vos posso dar, que essa questão não se vai passar enquanto nós estivermos no Sporting Clube Portugal, e enquanto eu for Presidente do Sporting Clube Portugal. Doutora, eu queria fazer uma pergunta sobre o que eu estou a horta sócia. É o seguinte, eu estou um bocado preocupada, isto é mais uma preocupação do que uma pergunta. Como é que irá decorrer os debates a nível da tua visão? Também é. Na minha opinião, eu acho que o doutor deve bater, metaforicamente, com um mútuo na mesa, porque não é só eles dizerem mal, eles têm que ser desmascarados. Tem que ser dito, tudo aquilo, toda a porcaria que tem sido feita. E aí o Bruno Carvalho tem a voz ativa, não pode ir num discurso só de defender o seu programa, porque eles não merecem. E os sócios precisam de ouvir isso. Mas vou-lhe só dizer isto, partilho da sua preocupação. E sobretudo partilho da sua preocupação, porque cada vez mais noto nesta campanha que estamos com candidaturas, sobretudo a do José Conceiro, com um discurso quesilento, truculento, de difamação e até mesmo de rufia. E isso realmente preocupa-me, sabe porquê? Porque nós podemos desmascarar tudo. E até é relativamente fácil desmascarar, porque há um problema. É que a mim, enquanto as pessoas, tenho que me atacar de forma cobarde, porque as coisas não são verdades. Há uma série de coisas que são verdades para todos os Sportingistas. O que eu tenho pena é que realmente o Sporting tenha que chegar a uma situação onde, em debates, de campanhas, tenha realmente que chegar à conclusão disto. Como é pena, há algumas atitudes e há algum espírito de algumas candidaturas ao Sporting. O Sporting merece muito mais que nós somos um clube, realmente, de gente boa, de gente aguerrida, e tínhamos que ter mais sorte em algumas pessoas que se candidatam ao Sporting. E isso eu dou toda a razão. Posso dizer, eu sou sócio sócio aqui do Sporting, já fui sócio com o Sporting, mas agora não seria que eu poderia dizer assim. O senhor dizem que o senhor é de futebol, mas é pelas modalidades, todas. O ex-Colo nunca falou. O antigo presidente também prometeu que fazia um pavião. E o senhor não falou nisso. Se quer poupar com as modalidades, o senhor apoia, a prioridade é ter um pavião. E acho que a Câmara já deu dinheiro suficiente para fazer um pavião. Ou o terreno que está lá. E não falam disso porquê. Sim, senhora. Em primeiro lugar, quero-lhe agradecer a pergunta. E já reparei que não teve ainda a possibilidade de ler o nosso programa. Quando ler o nosso programa, vai ficar extremamente feliz e contente, porque é um dos temas que lá está, é exatamente a construção do pavião. Em segundo lugar, quero-lhe dizer que, infelizmente, a Câmara não deu dinheiro nenhum para a construção do pavilhão. Aquilo que fez foi, por uma módica, com a dia de alguns milhões, ceder um terreno que já não era nosso, para nós podermos construir o pavilhão. O assunto não é tão simples. Uma das coisas que está no programa, é claro, já estava há dois anos e estará novamente, é a vontade e a querer construir um pavilhão. Outra coisa que lhe quer dizer, que é engraçado, é o seguinte. Com essa história do não ser do futebol ou ser do futebol. Em primeiro lugar, eu não sei se ser futebol ou não ser do futebol significa se fui jogador de futebol ou não. Porque, pelo aquilo que sei, eu cheguei a jogar futebol, nunca joguei no Sporting, jogava futebol, e pelo que eu sei, jogava tão mal quanto alguns candidatos do Sporting. Mas não sei se isso também vale a pena em currículo Vitai. Em segundo lugar, acho engraçado que, olha, no núcleo anterior estava comigo só, e agora vou-lhe só dar estes exemplos, no núcleo anterior estava comigo o Pérides e o Hilário. Neste núcleo agora está aqui o Hilário. Costumam andar comigo, o Manuel Pedro Gomes, o Carlos Xavier, o Virgílio, o Inácio, o Renan Mendes, o Edel, o... Sabe o que é que eu acho engraçado? Como é que os homens do futebol, os tais homens de terreno, apoiam-me todos a mim. A mim e as doze? Mas isso é do atletismo. Claro. Eu acho engraçado como é que, sendo uma pessoa do futebol, as pessoas do futebol são quem mais o conhece. E estão comigo. É engraçado. Fico feliz por isso. Mas o Carlos Lopes não é do futebol. Ele era rápido demais para o futebol. Mais duas questões. Isto está, mas está. Pedro Carvalho, o depósito, diz-me uma coisa. O que é que tu queres fazer, se for, por exemplo, o depósito, àquele famoso conselho do Ninho, que está lá, naquela proposta, mas tem que entrar-se no final de termos, que é assim, e eles cá fora, são só uns com os outros. Mas depois chegam lá, é só um beijinho de abraços, fica muito bem. Sim, senhora. Então vamos, deixe-me dizer a diferença entre ser sócio do Sporting e candidato ao Sporting. Nós, no sócio do Sporting, podemos destilar as nossas opiniões. Destilamos. Pronto. Este é bom, este é mal, e as pessoas mais velhas é que têm culpa, não são as mais novas, não são as claves, não são os entes. Pois há, os candidatos ao Sporting. E os candidatos ao Sporting têm que fazer uma reflexão. Somos candidatos só por uma questão de emprego e de prestígio, ou somos candidatos porque temos ideias para resolver os problemas do Sporting. Ok. Então, há uns que pensam assim, não, 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 não. Quais resolver os problemas do Sporting? Eu até estou no desemprego, portanto deixa-me lá ver se eu tenho que calhar ali uma situação porreira. Ah, o quê? Conselho Leonino? Ah, extinguir. Ah, extinguir. Destrói. Ah, bai, estou a mais. Se lixe. Maioria. Ah, bai, a maioria, cais mineraria, cais mineraria, desde que apareço só dinheiro e eu não me chateio e me paguei no final do mês, está ótimo. Isso é uma posição. Pois há aquela posição que é assim, o que é que está mal? Conselho Leonino. Ok. É um órgão estatutário que merece o nosso respeito. Vamos candidatar e vamos dizer claramente o que é que queremos mudar. E nós fomos claros. Queremos uma reforma integral no Conselho Leonino. Três pontos. A divisão em grupos especializados. Tem médicos, médicos. Tem economistas, economistas. Tem desportistas, são desportistas. Tem gestores, gestores. Portanto, se há um órgão consultivo, que estejam por grupos especializados. Uma, primeira mudança. Segunda, a criação de um núcleo executivo pequeno. De forma a que, quando eu, Conselho Diretivo, tiver uma dúvida, a resposta seja rápida. Isto é, em vez de 50 pessoas, temos um núcleo executivo reduzido para que se consiga, em tempo útil, resolver as questões. Terceiro, serem a porta de entrada como provedor do sócio aos sócios. Perguntas, dúvidas, questões. Fazer a filtragem. É preciso levar o assunto ao Conselho Diretivo? Levo ao Conselho Diretivo. É preciso ir à mesa? Levo à mesa. É preciso ir ao Conselho Fiscal? Levo ao Conselho Fiscal. Podem responder? Respondem. Bem, isto para mim é um órgão que nós todos nos podemos orgulhar. E isto é o meu sinal de dizer assim. Primeiro, no Sporting, passaram centenas de pessoas pelo Conselho Diretivo. Há que respeitá-los. Segundo, o Conselho Diretivo normalmente são os sócios mais antigos. E é engraçado as pessoas dizerem que os sócios mais antigos estão com o José Conceiro, quando o José Conceiro, a mensagem que passou foi, vocês todos não me prestam, porque eu até quero distinguir o órgão onde vocês estão. Não é a minha ideia. Terceiro lugar, não temos medo de encarar os problemas e de os tentar resolver. E é sempre isso que eu digo. Não funciona. Vai ser uma Assembleia Geral e os sócios do Sporting dirão o que tiverem para dizer. Agora, não é numas eleições que uma pessoa deve falar distinções, dá-lo que é estatutário, para depois andarmos a fazer acordos de sordina com outra lista, para que o Conselho Leonino, mal ou bem, passe a ser o nosso. Portanto, como nós decidimos a 48 horas avançar, nós, eles, para as eleições não deu para fazer, então vamos dizer que é para extinguir, mas vamos negociar com este senhor. Depois, como a coisa correu mal, disseram que houve um acidente e que nem conseguiram apresentar a lista a tempo. Há dois anos foi considerado, foi intitulado como o Vale Azevedo. Então hoje eu ouvi falar isso no meu trabalho. O que é que você tem a dizer perante nós? Acho que isso é uma preocupação que nos cabe e passa na cabeça de qualquer um aqui dentro. O mesmo que vos disse há bocado, que espero que vocês não sejam tolinhos, porque eu não quero ser de um sócio de um clube de tolinhos. O que é que eu quero dizer com isto? Se as pessoas já perceberam que eu só sou apelidado disto enquanto candidato, já tiveram dois anos para perceber que não saiu uma notícia sobre mim, uma notícia sobre empresas minhas, um caso em tribunal, um problema grave. E se ainda têm essa dúvida, então somos um clube de tolinhos. Porque as pessoas não são só más pessoas, e eu já disse isso aqui hoje, quando são candidatas. Mas eu, pedra no sapato que fui, a interesses perigosíssimos que estão no Sporting, com tudo o que eu disse, lutei muitas vezes sozinho, alertar os Sportingistas, cuidado para o caminho que estamos a seguir, cuidado com a falta de rumo, cuidado com a falta de tudo, tinham-me morto nos jornais. Tinham-me morto nos jornais se eu tivesse alguma falência, alguma dívida, algum problema, tinham-me morto nos jornais para quê? Para que, em umas eleições, eu já chegasse morto. É isso que eu peço-vos a todos, pelo amor de Deus, pá. A cabeça serve para alguma coisa, e pensar não dá dores de cabeça. Por amor de Deus, quer dizer, eu que ainda não fui nada no Sporting, é que sou um vale-as-verde, e os outros é que passaram de uma dívida de 40 milhões para 430? Não brinquem comigo, vá, deem-me paciência, um bocadinho. Última questão. Eu gostava de ter uma equipa de atletismo e de ciclismo, até provavelmente como a gente, temos uma equipa de futsal, temos grandes professores, grandes mestres do atletismo e do ciclismo. É verdade, é verdade, e tudo o faremos para isso, quer num caso, quer noutro caso. Tudo o faremos para isso. Já tivemos Lopes, Mamed, Mendes, Denise e o Agostinho. E que ainda temos o Lopes, graças a Deus, e como temos o Agostinho, o Pireza. Bem, não tenho dúvida nenhuma que aquilo que eu disse é uma realidade. O Sporting Eclético é o Sporting em que eu acredito e em que vou apostar e que a minha equipa acredite.